. . . . . . . Oh, os caras no triplex ali, oh Nossa! Você já tirou nesse paraquedas? Matei dois ali no triplex ali, velho Nossa, acabou minha bala Ah, eu morri Nossa, ainda bem que eu tenho DJ maloca comigo Caralho, duas vezes que eu fui pegar molotov, tu viu? E eu não parei de atirar na porta Direito aqui embaixo, você ouviu, né? Maloquinha? Oi, aqui com nós? Aqui, direita embaixo Aham, aqui, aqui, oh Confia, 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 100% que eu citei Saltei Tirei o som Nossa, o carro está perdido Só tem um só? Acho que sim Vou até o do outro lado, né? Deve ser Para! Para! O que? O que? Eita porra Chegando aí Quanto do Calma aí Calma aí que você Vai, esse daí é de você, malaco Matou Oi Quer pegar uma sniper? Tem uma lá no cara do galpão Tá Bastante bala Tem aí? Tem, tem bala ali Valeu, minha arma consome bastante bala, velho Sim, se você ficar atirando pra cima também Nossa, para tudo! Apagar a luz, apagar tudo Desliga o freio motor Desliga o freio motor Desliga o freio motor Eu estou invisível Aqui eu estou invisível Aqui eu estou invisível Aqui eu estou invisível Aqui eu estou invisível Tô de snipe e... E de... Você vai rasgar alguém aqui Rasgou alguém Tem, tem, tem aqui Não é esses Quer pegar esse da direita não? Tá close? Pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Parece decoy isso aqui, velho Não, decoy não Parece muito Cadê o outro? Não sei Esquerda em cima? Ainda bem que o fone é bom, velho É um silenciador pra mim Vou passar aqui no meio do campo Olha Olha o HP que ele me tirou com um tiro de 1 aqui, velho Eu, Rafael, eu matou do meu lado Os dois, os dois Um eu dei capo, o outro eu desbagacei Que isso? O cara está full, maloca O outro você não deu um tiro, porra Tomou o quickscope Tacou um de vida Você não miou ninguém Tá miado, porra O cara rila Vai na panela, vai na panela Banguei Pode ver no replay, porra Eu dei capo, eu dei tudo Não é possível Eu juro pra você Aqui estão, ó Aqui estão, tô falando com a Tati Aqui estão aqui, ó Ah, aqui estão mesmo? Dropou, dropou Tipo assim, eu acertei os dois, mas não foi capo, tá ligado? Mas eu acertei O que que então, maloca? Meu erro foi achar que foi capo, entendeu? Mas eu alfei os dois Perdão, perdão, perdão Não, errei O importante é que nós estamos vivos, mano Mano Olha o cara Ah, eu tenho o C4 Me leva lá Vou grudar o C4 no cambrão deles Bora Esquerda, cambrão, esquerda Meu ping Já fica no pente, hein? Tem ninguém não? Vamos lá Cara, entrei Oxi Ihhh Ihhh RJ, papai Desliga o freio motor Ahhhh Eles vão pagar com a vida, mano Direita o outro Ahhhh Relaxa, relaxa, eu sei que foi Miss Click Puxou até Resolvo? Pera Resolvo ou não resolvo? Não, ainda não Vou resolver Ainda não Ainda não Vou soltar, vou soltar Solta Aí, nós jogou Matou, matou 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 Maloca, entra no cambrão Entra no cambrão Entra no cambrão Aí, nós jogou Mano Nessa entrada na hora da HE Salvou eu, tio Ah, vou dar um tapa lá naquele cara, velho Tá ali, ó DMR tá ruim pra caralho Eita Calma, 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 calma Tá porra, tá maluco, viado Cadê amigo, 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 cadê amigo Aqui embaixo, a sua direita Aieee, valeu até aqui Boa, 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 boa Você é um cara que não mente. Mas você não é um bom amigo. Mas você não é um bom amigo. E maloca, você de aquinho parece um ator... Eita. Ele não viu o tamanho da peça. Estou invisível, estou invisível. Descendo morro aqui, vou descer invisível, maloca. Me liga o freio motor. Aí. Eita, foda-se. Você é gás. Quero pegar outros tipos de cara. Pra essas árvores novas aqui, engana qualquer um. Caralho, você viu, velho? Aqui eu vou jogar um pro alto, velho. Ah, aqui tu explodiu o carro, pô. Era melhor ter levado um pente de AKM. Prejuízo. Quer ver crachar a gente? Vou crachar nós, maloca. Faz isso não, faz isso não, pô. Eu vou crachar nós. Faz isso não, faz isso não, faz isso não, pô. Faz isso não, pô. Aí que eu pensei foi pro caralho. Aí, ó. Ah, você tá vivo ainda. Ah, mano. Olha lá. Falei, velho. Não pula do carro não, maloca. Volta aqui. Crachou, velho. Mas crachou meu jogo, mano. Volta aqui, maloca. Você pulou do carro. Crachou, velho. Ah, mano. Por que tu foi entrar na água? Eu vou te atropelar, eu vou te matar. Eu não tô no jogo, eu não tô no jogo. Por que que você pulou do câmbio do câmbio 1? Você deve sair quando coisa for. Ah, mano. Para de correr reto, velho. Sério mesmo. Não tô, não tô, não tô. Tu me matou? Ah, tu me matou, mano. Tô voltando, tô voltando já. Maloca, você nem desconectou. Ah, mano. Vamos. Faz drama, finge que eu caí. Agora vai dar bom. Aqui acabou pra todo mundo. Quer subir? Como que é? Sobe, mata. Direita correndo. Deita e dá spray nele. Ah, roubaram minhas duas kills, velho. Mas já deu tempo de eu deitar. Os caras morreram. Ó o carro aqui na direita. Cadê? Houve um som desligando. Acho que era mais ou menos na ponte, velho. Aqui, 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 ó. Vou sprayar aqui, DMR-6X. Ah, boa, Tec. Boa. Boa, salvou eu, hein. Cara, eu me vi ali. Eu tava complicado a minha situação. Vamos ver se é a segunda crash. Ah, agora eu fui. Agora nem é mesmo não, velho. Opa. Atualizou o jogo, velho. Não vai querer achar mais, não, velho. Eu acho que é porque a gente não tá indo na água. Até ele tá pisando no chão, tá safe. Ó, escutei um cara aqui, hein. Aí, ó. Dentro do galpão, dentro do galpão. Eu vou na mole. Deixa ele, deixa ele. Ah. Só porque eu falei que ia na mole, maluco. Só porque eu falei que eu ia na mole. Eu matei aqui, Tec. Pera aí, Tec. Deixa eu pegar uma balinha aqui. Tô escutando aqui, Tec. Mais cara aqui. Dentro do galpão, dentro do galpão. Tá ali atrás da parede. Comigo aqui, tem outro. Panela comigo, panela comigo. Tem outro cara comigo, tem outro cara comigo. Tec, carai, mano. Tem um cara close aqui comigo. Paguei, 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 paguei. Foi mal, foi mal, Tec. Para já, para já. Ai. Ah, oba. Oba. Malauco, eu tenho um tanque e uma C4. Você vai resolver o último cara, beleza? Tá. A gente só precisa matar o último duo e encontrar o solo. Tec, pera aí, pera aí. Já sei, deixa eu espotar os cara. Não, agora eu tô indo. Calma aí, eu vou chamar a atenção. Se eu não subir, eu não subi depois. Tá. Se eu não subir agora, já era. Não, mas eu vou descer. Na esquerda aqui, ó. Na esquerda aqui. Tá. Vou dar spray. Malauco, tu ganha o último, tu ganha o último. Ah, não. Não, não, calma, calma. Ah, os caras explodiram. Ah, vai ser na mão mesmo então. Tô dando kit, ô Tec. De boa. Deu um sprayzinho lá, mas não pegou não. Joguei uma surpresinha pro cara. Se põe, eu dou outro spray, hein. Quer fazer som pra tirar o som, hein. Tira o som, tira o som, tira o som que vai ter as C4 explodindo neles. Tô tirando, tô tirando o som. Tira o som, tira o som, tira o som, tira o som, tira o som. Um foi, mas o outro ouviu. Deve ter ido bem pra direita aqui. Tá. Só um segundo, só um segundo, só um segundo, só um segundo. Precisava explodir meu tanque, ô corno. O outro eu vou achar aqui, Tec. Já tá me ruxando aqui. Peraí, Tec. Deixa eu dar mais um sprayzinho aqui. Pesa rápido. Pesa rápido. O outro já tá assustado, mano. Calma aí, mata não, mata não, mata não. Mata não, Tec. Calma, não mata não. Ele já tá live. Caralho. Oi, mãe. Fala, 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 fala. Bate novo, mas tem um doente aqui que não para de fazer barulho. Eita porra, que porra é essa? Ah, tá. E aí, mano, o que foi? O que que passa? E aí, barul, 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 barul. Eita porra. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, o demônio morreu. Que isso? Que demônio? Ah, depois que eu peguei. E aí, mano, quer resolver isso aqui com a mão? Tem que saber. Ué. Não, para com isso daí, porra. Para com isso daí, porra. Eu vou te matar. Parei, parei, parei. Vai na panela, chama na panela. Vai na panela, x1 na panela, mas não pode tacar. Eu tô sem panela. Porra, mano. Quem joga sem panela, velho? Tá, já sei. É o seguinte, a gente tem uma panela. Fala, fala, fala. A gente vai fazer uma linha aqui, ó. Tipo assim, tá vendo essa árvore aqui, ó? Eu vou dropar aqui umas balas. Não pode passar dessa linda, tá ligado? Você vai ficar daqui para lá e eu vou ficar dali para lá. Aí vai ser arremesso de panela. Eu jogo, você joga, eu jogo, você joga, beleza? Handball. Beleza, beleza, beleza. Queimada. Queimada, valendo. Aí tu se lascou, tá? Já joguei, mula. Ai. Ai. Ai, me lasquei. Ah, ele tem mais safe, porra. Ô, tu tem mais safe. Pera aí, não vale essa porra. Valendo. Ai, é que eu morri. Eu não falei nada que não podia se curar. Ah. Ai, acertei. O cara me pegou por ela. Ah, porra. Ai, joga. Bota aí daqui. Nyaaau. Valeu, 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 valeu. Valeu, Rodrigão. Tamo junto. Tô melhor, Manu. É nóis, Rodrigão. Tamo junto. Eu roubei, eu roubei, eu roubei. Mas eu tinha menos safe, porra. Que merda. É, é isso mesmo. Valeu. Tamo junto, tamo junto. Mano, a panela dele, tipo assim, ele tinha uma distância que a panela dele era a maior rápida. A minha, eu tava assim, ó. Tá ligado, ó. O bagulho nem chegava, velho. Nem chegava nele. Tec, sabe quantas balas eu tinha nesse final aí, mano? Tec. 250 balas. E eu procurando bala ali. Falando, não, tampouco não. Ah, você não tá streamando, o editor não vai pegar suas telas, velho. Tec. Vê o replay. Tu tá gravando? Não. Ah, então merda, irmão. Mas, mano, vai lá no replay. Vai lá no replay. Vai, mostra o do replay lá. Analisa a gameplay lá. Deixa eu ver. Quando tu tava lá trocando um tiro ali naquele final lá, vê o que eu tava fazendo. Por favor, não me xinga. Volta mais. 160 barra 394 em uma arma. Não, vai, passa. Passa um pouquinho que você vai ver ali. Meu Jesus. Vou pegar mais bala. Eu matei esse cara, eu fui pegar mais bala. Ó, tá vendo que o cara, quando tem hack, o cara ouve, mas não sabe onde tá, tá vendo? Qual a diferença? Aí, o hack puxou agora. Tô tomando tiro, ó. Ó o que, mano, o que que passa na minha cabeça na vez? Vai lá, vai lá. Carada, eu tô jogando mó sério, velho. Você lá sozinho, ó. Você lá sozinho jogando, ó. Você lá sozinho jogando, ó. Você sozinho, ó. Aí eu, ó, dando kit. Você lá sozinho, ó. Ele não tá nem em live, rapaziada. Vai lá. Eu juro, eu não aguentava mais escutar tiro, velho. Olha lá, olha lá. Eu acho que o cara vai querer trocar tiro com um louco desse aí, ó. Mano, eu tive que escutar 750 tiros de Rambo, velho Não, fora, não, nessa parte você escutou muito mais Que eu, fora os que eu gastei Nem pratiquei, mama Aí foi onde aconteceu o prejuízo Que mudou esse tofu?